Como cada um pensa, como cada um quer, um Brasil de amanhã. E por isso, eu cumprindo com as minhas obrigações, agradeço. Eu cumprindo com as minhas obrigações, agradeço. Eu cumprindo com as minhas obrigações, agradeço a confiança de cada um. Que no momento adequado, estamos aqui fazendo cumprir a Constituição brasileira. Não havendo nenhum senador mais inscrito, já que nós alcançamos o quórum máximo da comissão de 27 integrantes. Eu declaro encerrada a votação e solicito a Secretaria-Geral da Mesa que divulgue o resultado no painel da comissão. Votaram sim 18 senadores e senadoras. Votaram não 9 senadores ou senadoras. Nenhuma abstenção. Total 27. Está aprovada na comissão de Constituição e Justiça. A indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça. A matéria segue direto para o plenário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Votaram sim 47 senadores, não 32 senadores. Nenhuma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Queria agradecer a todos, todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial. A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil. É um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande, uma nação de 40% dessa população, que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer novamente ao Presidente da República pela indicação. Agradecer ao Senado Federal pela conclusão desse processo. E de modo especial hoje, agradecer os votos que tive, tanto na CCJ como no plenário do Senado Federal. Foi um processo longo, difícil, mas de muito aprendizado. É uma demonstração que para nós, além da competência, da dedicação, a uma história de mais de um século de busca de superação dos desafios e das dificuldades. Um menino de uma pequena cidade do interior, que na sua infância saía caminhando com uma Bíblia debaixo do braço. Sem saber outros idiomas. Se supera. Faz uma faculdade. Passa em concursos públicos difíceis. Conta com o apoio de uma família unida. Isso traz um símbolo do valor da família para a sociedade e, de modo especial, para o nosso país. A grande transformação começa na família. E hoje, depois do reconhecimento que a minha instituição, a Advocacia Geral da União, permitiu, na minha vida profissional, depois do reconhecimento de vários companheiros, amigos, que se uniram nessa missão. Todos os deputados e senadores da Frente Parlamentar Evangelica. Faço aqui meu agradecimento ao deputado Cezinha de Madureira, como presidente da Frente Parlamentar Evangelica. E os senadores que também são evangélicos. E tenho dois grandes, valorosos senadores ao meu lado. Nosso senador Vanderlã e minha querida senadora Elisiane. Que recebemos um presente mútuo. Eu e você. Você ser minha relatora e eu ser relatado por ti. Deus não podia, numa história tão difícil, de tantas caminhadas por este Senado, mas sempre com humildade, dignidade, e sem abrir mão dos meus princípios. Sem abrir mão dos meus valores. É uma demonstração de que os fins não justificam os meios. de que nós podemos vencer com integridade, com esforço, com dedicação. Mesmo quando muita gente, e até mesmo muita gente poderosa, não acredita na gente. Mas é uma demonstração de que quando um povo se une, nós superamos as dificuldades. A minha gratidão ao meu país. Se eu me preparei, eu estudei, eu devo ao meu país. Aos impostos pagos pelos brasileiros. Que investiram na minha capacitação no Brasil e no exterior. Muito obrigado a todos os brasileiros. Assumi vários compromissos no dia de hoje. Compromissos com a minha nação. Não tem nada mais gratificante para mim do que servir ao meu povo. Como eu disse na sabatina, eu não sou o perfeito. Eu não sou o melhor. Eu não sou o mais inteligente. Mas eu acredito que com persistência, com resiliência, com dignidade, respeitando as pessoas, você é capaz de transformar a sua própria realidade e a realidade do seu povo. Eu estou honrado em poder servir ao meu país no Supremo Tribunal Federal. Eu quero pedir licença. Isso tudo é muito passageiro. Vocês podem pensar, talvez ele passe 26 anos da sua vida no Supremo. Isso passa num piscar de olhos. Eu quero servir a esse país podendo chegar ao final dos meus dias com a mesma dignidade com a qual eu entrei. Que o nosso povo, no momento de crise e de pandemia, possa ver que nós podemos fazer a diferença. Eu quero dar um testemunho ao perguntar ao meu orientador e diretor do programa de doutorado da Universidade de Salamanca, onde estudei. Professor, o que você pensa e acha dos alunos brasileiros? André, é incrível. Vocês têm criatividade como ninguém. Às vezes falta disciplina. Mas quando vocês unem criatividade com disciplina e com perseverança, vocês são os melhores que eu já vi. Que fique aqui o exemplo de um menino que, aos nove anos, foi desencorajado por sua professora. Mas que não desistiu, que persevera e que acredita que é possível, apesar de nós mesmos, mudar a história da nossa sociedade. Nós não somos melhores que ninguém. Mas também não somos piores. A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós. e nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país. Trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação. Fazer da justiça brasileira uma referência. Contribuir para que essa realidade se concretize cada dia mais. e ao final daria esperança ao nosso povo. Eu sei que virão decisões em que serei criticado e merecerei, por certo, por vezes, ser criticado. Mas podem ter a certeza que tentarei fazer do meu país um país mais justo. Eu quero dizer que devo tudo da minha vida a Deus. Eu respiro porque Deus me dá o ar para respirar. Eu penso porque Ele me dá capacidade para pensar. E eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu tenho uma família da que minha esposa Daniela e Luiz Antônio que são o sustento da minha vida que choram comigo que se ajoelham comigo que sofrem comigo mas que se alegra comigo. Você que está em casa olhe para a sua família e comece a transformar esse país por sua família. que Deus abençoe o nosso país e que Deus nos ajude a ver o nosso país uma grande nação. Obrigado a todos. Gente, muito obrigado. André Luiz de Almeida Mendonça tem 48 anos. É formado em ciências jurídicas e sociais pela instituição Toledo de Ensino atual centro universitário de Bauru no interior de São Paulo. Mendonça tem especialização em direito público pela Universidade de Brasília mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca na Espanha. Ele iniciou a carreira como advogado da União em 1997 defendendo a Petrobras. Em 2018 foi nomeado para comandar a AGU. Como advogado geral da União se destacou na recuperação de recursos desviados pela corrupção que foram mandados para fora do Brasil. Dois anos depois ele assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em março deste ano voltou ao cargo de advogado da União até ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a ministro do Supremo Tribunal Federal. e aí o Ministro do Supremo Tribunal